É, senhores, eu montei uma build maravilhosa hoje que destruiu a rainha em apenas 21 segundos. Tá curioso pra saber como é que é essa build? Então, não esquece de se inscrever, deixa o like aí embaixo pra fortalecer e vem comigo que esse vídeo tá muito bom. Tá precisando fazer um upgrade no seu PC? A loja do jogador oferece ótimas peças por um preço justo. Link na descrição. Plim! Fala galera do meu canal Altra Curiedade, aqui é o Paulo, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Dead Cells. Hoje eu tenho pra vocês aqui uma run com a espada balanceada, que de balanceada não teve nada nessa run, a gente destruiu nessa run aqui. Foi uma build muito forte, uma combinação muito, muito poderosa que a gente fez aqui logo no começo, né? Tive uma ideia muito boa e a build casou certinho, fiz tudo certo e não teve como não dar bom nesse vídeo aqui, né velho? Então é o seguinte, começamos aqui com a espada balanceada, eu uso também o escudo da linha de frente, pra quando eu dar o parry eu ganhar dano bônus, né? Quando eu der parry dos inimigos eu acho que 50% de dano bônus, é bem bom. Usei aura de dilaceração e o sumidão, né? O sumidão é aquele que você usa e vai pra trás do cara e tal, tá dando bônus e fica muito forte o seu ataque, seu próximo ataque. A minha arma veio com um bônus de sangramento, né? Bônus de dano pra sangramento. Ou seja, eu falei assim, eu vou pegar feridas abertas e eu vou dar esse bônus de sangramento no meu ataque. Aí eu troquei todas as minhas armas, as equivalentes, só que todas com a passiva de dano bônus com roubo de vida. E o resultado foi simplesmente muito forte. Todas as minhas habilidades davam dano bônus contra inimigos que estão sangrando. Ou seja, toda vez que eu bater no inimigo ele vai sangrar, então toda vez eu vou ter dano bônus contra os inimigos. Eu fiz essa rota, que é uma rota bem tranquila, né? Um pouco diversificada, né? E eu tive a sorte de vir muitos, muitos pergaminhos a mais nessa run aqui. Foram, acho que uns, uns, uns quatro portais, quatro ou cinco portais e um bônus amaldiçoado a mais, né? E isso ajudou muito com que a run fosse bem boa, né? Porque geralmente quando você vai por esse caminho que eu tô fazendo aqui, você pega menos pergaminhos, né? Pra quem não sabe, tem essa questão das rotas, né? Se você for pra uma rota específica, você pega mais. Se você for pra uma outra rota, você pega menos. Então, se você quiser saber mais sobre isso, tem um vídeo no meu canal falando sobre as rotas, tá? Cura ou pergaminhos? Depois vocês dêem uma olhada aí no canal pra entender mais ou menos como é que funcionou. Então, peguei bastante bônus amaldiçoado no caminho, né? Foi uma rota, uma rota bem louca. Foi isso que espanou os condenados. Depois a gente foi pra prisão, prisão... É, pra fundezas da prisão. Depois o suário. Depois o porteiro e tal, e assim por diante. Vocês vão ver no vídeo. E, então, nas mutações eu usei férias abertas. Eu usei o esquema por causa do sumidão, né? O sumidão com esquema é obrigatório pra você usar nas builds, porque é muito forte, não tem como. E eu fui usando a hora de dilaceração contra os chefes e tal, foi indo, foi bem tranquilo. Eu só não dei perfect nessa run aqui, porque, mano, sinceramente, velho, dá pra ter dado bem de boa. Só vacilei na rainha e nos lacaios dela, né? De resto, foi muito forte mesmo. A espada balanceada funciona da seguinte maneira. Você vai acertando 10 golpes dos inimigos e você vai ganhando dano bônus conforme você vai batendo. Depois que você der os 10 golpes, você vai causar dano crítico se você não aponhar dos inimigos. Você ganha um bônus de mobilização de movimento também e tal. Então, é muito, muito divertido de usar essa arma. Além de ela ser uma arma bem rápida, né? Usei também o No Mercy nas minhas mutações. Fui pela DLC da Fatal Falls, cara. É o meu mapa favorito de todos. A melhor DLC, na minha opinião. E fui na loucura, né, velho? A hora de dilaceração pra dar um trato nos inimigos. É muito bom. Essa combinação foi uma build completamente de dano bruto, né? A build brutal, literalmente, né? Eu nunca tinha focado tanto assim em dano bruto, né? Todas as minhas habilidades dando dano bônus por causa de sangramento e tudo mais. Então, ficou muito, muito forte, né? No final, eu só tirei o No Mercy e coloquei ali o desapego, né? Porque eu ainda não me garanto completamente na DLC da Rainha, né? Inclusive, já tem pro mobile, já a galera do mobile aí que tá doida pra atualizar. Se você não atualizou ainda, você já tá atrasado, amigão. Já avisei faz dois dias, né? Se você não ficou sabendo, pô, se você tá perdendo tempo, tem que se inscrever no canal e ativar o sininho, pô. Então, você fica desinformado aí. Todos os inscritos já estavam sabendo da atualização. Só você que não, né? Seu vacilão, zoeira. Enfim. Então, eu peguei aí também. Essa fase não tem no mobile ainda, tá? É a fase do banco, tá? É a versão 2.8, que tem até pros consoles e PC. Quando sai pro mobile, não sei. Mas, enfim. Fui pra essa fase. Mais boa amontada teve nessa fase. E eu peguei a espada balanceada de 379%. A espada balanceada mais poderosa que eu poderia ter pego. E aí, passei da fase tranquilo. Peguei ela. Fui pro gigante, mano. E o dano foi absurdo. Olha o dano que eu tô causando nele, velho. Eu só vacilei ali de dar os últimos golpes ali. Acabei ficando meio longe. O problema dessa espada é que ela é bem curta. Mas, de resto, bem tranquila de lidar. Olha, de dilaceração, bate no bicho. E já era. Morreu. Muito, muito forte, velho. Muito forte mesmo. Depois a gente foi pra aderecer da rainha, né? Pra dar um couro nela. Pena que eu tô no modo personalidade, senão... Eu teria ganho umas conquistas bem boas. Porque eu tô com a roupitia dos servos, né? Tem umas conquistas bem boas que eu tenho que pegar. E eu peguei... Por ter matado o gigante Perfect. Eu peguei uma espada balanceada lendária. E, mano, eu não preciso nem falar que tava quase o dobro de dano da minha arma. 379%. Ou seja, mano, muito forte mesmo. Depois eu fui pro farol, matei os lacaios bem de boas, né? Eu pulei as primeiras batalhas ali com os lacaios. Acho que a parte mais importante é quando você enfrenta os três de uma vez, né? Se você enfrentou os dois anteriormente, enfrentar os três... Quer dizer, se você enfrentou os três, os dois anterior não muda tanto a coisa assim, né? Porque é bem mais difícil se enfrentar os três juntos. E no caminho, né? Eu fui dando golpes neles. E aí todos ficaram com metade da vida. E aí facilitou bem. Na hora de eu chegar lá em cima, né? Já tava todo mundo já bem arrebentado. E aí fica bem mais fácil de matar eles, né? Inclusive, fica aí a dica. Se você quiser matar os lacaios da rainha é bem fácil. Já vai batendo neles no caminho que eles vão levando dano, tá? E aí se você bate neles até eles ficarem com metade da vida, eles são teletransportados lá pra cima e ficam esperando você subir. Bem de boa, bem tranquilo, véi. A build tá excelente. E aí aproveitei que toda a rota que eu fiz, né? Acabei pegando aí três fragmentos. E a gente já finalizou pegando mais uma scroll. Totalizando 37 scrolls de brutal. Foi muito bom. A seed tá aí, né? No canto inferior direito ali. Você pode pegar a seed ali bonitinho. E, mano, muito, muito forte essa build. Não esquece de comentar aí embaixo o que você achou. Né, velho? Mais pra frente eu vou estar fazendo mais builds. Ainda mais das novas armas que tiveram aí, né? Da rainha. Já fiz anteriormente, mas vou ter que fazer umas das mais atuais, né? Então é isso aí. Comenta aí embaixo também o que você achou dos vídeos um pouco mais curtos. Tô tentando encurtar os vídeos pra deixar mais dinâmico pra vocês assistirem. Comenta aí o que você achou. Tamo junto. A gente se encontra no próximo vídeo. Um abraço. E até mais. Tchau. 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 Tchau.